Essa aqui Minha summary nails Não sei pessoal, mas eu gosto muito Olha essa camisola, não é camisola? Acho que é pijama da Miffy Que fofa, sempre que estou uma coisa da Miffy, mas não sei se vai ser essa camisola 12 euros eu, hein? Encontrei audiências com as fofinhas da Miffy, meu Deus, para quem não sabe, eu sou apaixonada pela Miffy Eu preciso de levar um pijama da Miffy, eu preciso Eu vou fazer um pijama da Miffy Ski care, thank you world Miffy 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 Vou passar a ordem porque eu vou secar mais rápido. A minha caixa está na alfândega. A minha caixa está na alfândega. Porque eu não tenho uma documentação. Que diz os produtos. Os detalhes do pagamento. Estava lá zero zero. Não paguei nada. Postei um código de desconto. Não paguei nada. Depois disso. Disseram que precisam de um documento. Que comprove. Preciso de um documento. Que tenha os preços das fontes que estão na caixa. Sem ser zero zero. Para não saber realmente porque. Mas lá no site que eu tenho acesso. Que eles mandam uma mensagem. E eu fiquei tipo. Se está assim há uma semana. Eu tive que ligar. E falar com eles no whatsapp. Depois tive o número. E eu fiquei tipo. Como eu vou viajar. Eu não vou poder levantar. Agora eu mandei mensagem para a Jousa. Que é o que me deu. E eles ainda não me responderam. Porque eu já preciso daquela documentação. Antes do dia de noite. Porque se não tem a documentação. Eu não vou poder ganhar nada. Eu vou perder os meus. Mais do que 10 minutos. Será que eu vou de cabelo solto? Vai me dar muito trabalho. Porque ela agora está assim né. Compridinho. Não sei o que. Vou chegar lá. Pim. Vai encolher tudo. Pessoal. Eu acho que eu vou fazer dois puxinhos. Não dois puxinhos. Tipo. Eu vou fazer tipo. Dois puxinhos. Depois vou tirar os punhos. E vou amarrar com a atadura. Um segundo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu estou muito surpreendida. Porque eu não achei que fosse ficar bom do primeiro. Eu gostei desse penteado. Eu gosto muito de ver nas pessoas. Eu já fiz uma vez. No natal. Mas foi com um quilo de gel. Vocês podem ver. O vídeo está aí. No youtube. Eu coloquei um quilo de gel na minha cabeça. E esse ficou bom. Sem colocar gel. Sobre o meu olho. E um cantinho de água. Estou a melhorar as minhas habilidades. Agora vamos para os acessórios. Eu vou colocar o meu everyday day class. Vocês já sabem qual é que é. Agora. Quer dizer. Eu não sei nada. Talvez sabe. Se não me seguem no instagram. Para as minhas fotos. Eu ia. Tenho esse colar aqui. Do laço. Que eu abro. Antes era outro. Porque tinha um pássaro. Mas agora que eu comprei esse. Eu estou apaixonada. Ele é muito giro. Tipo. Combina com tudo. Olha como é que ele fica. Ele é tão lindo. Agora. Vou colocar os brincos. Que eu comprei ontem. Como vocês viram. Eu fui ao choco. E eu comprei algumas coisinhas. Eu fiz lo-how no tiktok. Então vamos seguir. Que é esse arroba que está aqui. Meu Deus. Acho que eu estou a falar muito rápido. Não sei. Vai ficar sem arroba. Mas já. Eu fiz umas comprinhas. E comprei uns brincos. Estava a colocar esse brinco aqui. Eu gosto muito de acessórios. Como para elas. Tipo. Muito mesmo. Um bocadinho aqui da situação atual. Está aqui a minha mala de mão. Que eu vou levar. Essa aqui. Meti algumas roupas. Aqui meti sapatos. Coisas de roupa íntima. Aí tem a minha mochila. Que eu meti livros. Meti também algumas roupas. E que também vão me dar as roupas. Que supostamente vão chegar. Mas. Pronto. Agora eu vou fazer a minha maquiagem. Eu não sou onde está a minha bolsa de maquiagem. Pessoal. Eu não sei. Eu estou sentindo a minha câmera um bocado torta. E eu já tentei. Organizar. Mais do que cinco vezes. Eu não estou a conseguir. Então vai ser mesmo assim. Se tiverem a ver torto. Perdão aí amigos. Brincos. Ai. Quero trocar de brinco. Eu queria para um brinco. Tipo. Coisinha assim. Se é tipo. Margola assim. Tenho aqui. As minhas maquiagens. Não todas. Só tipo. Assim. Porque a bolsona mesmo. Já está na mala. Eu não posso tirar. Então vamos lá fazer. A make. Eu vou começar com o concealer. Não. Eu vou começar com as minhas sobrancelhas. Eu vou passar vaselina nas sobrancelhas. E depois eu vou vir com. Com isso aqui. Esqueci o nome. Escova. 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 Só nesse sítio que eu vou. Comentei aqui. Em que país é que vocês acham que eu estou a ir. Eu não sei se eu vou colocar no título. Então para vocês terem mais curiosidade. Acho que eu não vou colocar. Vou submeter a travel vlog. Não sei o que. Summer. Yeah. Tipo. Ai. Não vou falar. Quase que eu ia dizer. Que país é que eu ia. Eu estou muito ansiosa. Eu tenho aqui a minha bucket list inteira. Das coisas que eu vou fazer. E também tenho no lotion. E eu estou tipo. Yeah. Very very excited. Agora vamos para o concealer. Isso não é um tutorial. Tá pessoal. Porque eu também não sou nenhuma. Ai. Nenhuma expert em maquiagem. Não vejo mesmo os tutorias. Ih. Esqueci de passar por dentro do celular. Eu comprei esse concealer pessoal. Mas eu estou a ver. Ontem quando eu estava a fazer a minha maquiagem. Eu vi que ela é um bocado mais castanho do que eu. Eu não sei se é porque a minha cara tem 50 tons de castanho. Mas. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos solar. Continuar. Não sei. 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 Eu sou Serena e Glenn. Estou esperando o cheque. aqui escrito TAR. Linhas aéreas de Andalá. Então. Isso significa que eu vou para Andalá. Meu país de casa. Isso aqui está cheio de gente. Isso aqui está muito cheio. Estamos aqui na Daddy Free. E tem perfumes de marca a 30, 20, 50 euros. Da Calvin Klein 40. Também tem da Calvin Klein que está a 30. Tendo em luz. Oh my god. Pessoal, agora estamos aqui. Para procurar um sítio para comer. Porque já despachamos as malas. E já passamos naquilo de... Aquelas partes mais difíceis. Estava vendo aqui só. Então. E agora estamos nas partes mais fáceis. Que é só ficar aqui comer e esperar. Até a hora do voo. Não sei pessoal. Mas eu gosto muito dessa parte do avião. Não dá pra falar com os meus seguidores. Mas eu gosto muito dessa parte do avião que tu podes, tipo, evitar andar tudo isso. Tem uma escada rolante sem escada. Eu tenho uma peite rolante, a peite rolante. E já. Agora estamos aqui, aí para o nosso... Para onde vai? Para a sala de embarque. E é isso. Vamos ver. Pessoal, chegamos na porta de embarque. Agora estamos aqui, na espera do voo, né? Que é às 23 horas e agora são 21. E já estamos aqui, já dá para ver a parte do fora, então, Deus adeus. Não sei se conseguiu ver em Tupém. Quer dizer, aqui na parte do avião. Mas pronto, já estamos aqui naquela parte mesmo, no finalzinho, com as pães no avião. E é isso, pessoal. Estou aqui agora, me deu o telefone aqui, chegando. Estou gravando a carga. Mas agora eu vou ficar aqui. Depois, vejo o zéguinho. Finalmente, solto aqui no avião. Está fazendo muito calor, realmente. E acaba de entrar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, nada, você é dançar. Então, é isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.